um sera 4 4 5 5 Daniel, você lembrava dessa situação do sapato? Ah, volta e meia, tem esse negócio de jogar no sapato, achei que eu entreguei na mão dela Ela guardou lá, tá guardada Aguardou e é... Obrigada Daniel, Band FM Canoinhas, poderia mandar um abraço para o pessoal de Canoinhas? Pode fazer Amigos de Canoinhas, um grande abraço para vocês, olhou o pessoal da Band Obrigado pelo carinho, obrigado por essa receptividade Felicidades aí Portal de Canoinhas, o site, o site Portal de Canoinhas Pessoal do Portal de Canoinhas, um grande abraço aí Todos os internautas, felicidades para vocês